Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080 e La Provence Bio Stratos, juntos para um cabelo perfeito. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. Aqui comigo no estúdio tem a dupla Tales e Vicente, eles que acabaram de lançar o segundo CD. É o CD Tales e Vicente, com você, esse que tá na minha mão aqui. Eles fizeram o lançamento em Cuiabá, no Jerônimo, né? Antes disso eles estavam em turnê por São Paulo, nós vamos saber as novidades da dupla. Música de trabalho que tá rolando aí nas rádios é O Coração Chega Chora. Isso aí. Eles, pessoal, cantam composições de autoria própria. O Tales que escreve bastante, né? Mas nessa música de trabalho, o Vicente também botou o dedo aí. É isso aí. O conteúdo principal foi você que fez. Você deu uma afinada no trabalho que ele fez. Pô, eu coloquei a vírgula ali, né? As vírgulas, pessoal. Me dando uma acentuada aí. Mas o Vicente, ele teve a felicidade, né? De entrar na composição através dessa música. Até então, quem escrevia era eu. Agora ganhei mais um parceiro pra me ajudar na composição. Vocês não cantam música de nenhum outro autor, nenhum outro compositor? Assim, músicas de trabalho para se gravar, não. Faz um show. O show é variado? Isso. Entra música de outros artistas, as músicas estão rolando, seteiro de universitário. Tô com o pagode de viola no meu show. A gente faz axé. A gente toca de tudo. É tudo pra galera dançar. Mas as músicas de CD, as músicas que a gente trabalha, são todas de autoria própria. Todas as músicas. Tá certo. Vamos cantar um pedacinho do Coração Chega Chora? Vamos lá. Busca nova, Coração Chega Chora. Então no refrão já, direto. No refrão. Eu tô tentando desassar, eu tô, eu tô bebendo pra curar a dor. Pra esquecer de tudo que um dia nós vivemos juntos. Quando eu toco nesse assunto, o Coração Chega Chora. Foi você quem pediu pra eu me afastar. Pra não ligar, pra não te procurar. Foi você, por você. Virei o cara que mais bebe nesse bar. Virei o cara que mais bebe nesse bar. Coração Chega Chora. Coração Chega Chora. Esse negócio de relacionamento, principalmente os que não dão certo, é que são a matéria-prima da música sertaneja. É o que acaba dando em música, né, Eduardo? É, sempre assim. Hoje em dia você pode perceber, as músicas que estão vindo, estão vindo nessa linha mesmo. Parece que a galera percebeu que tem muito relacionamento acabando nesse meio, que a galera acaba indo pra balada, pra beber, pra curar essa dor. Então a gente fez essa música em cima disso também. Você tá casado há quanto tempo? Ficou casado há 3 anos. 3 anos? E novo, né? Você tem... Eu tenho 24 anos. 24 anos já casado. Sim. Desse relacionamento seu não saiu de uma música ainda? Não, não saiu. Essa foi a primeira que eu fiz, mas pra você ver, muita gente pensa, nossa. O compositor só faz o que ele passa. Não, muitas vezes você cria uma história, você vê um tema que aconteceu e você acaba fazendo em cima disso. Acaba sendo como um ator, né? Você interpreta... Eu lembro aquela música que vocês, do primeiro CD, que era carro-chefe, com você. Sim. Não tem a ver com o seu casamento. Não, tanto que quem fez foi o Tales, mas é uma música que eu canto pra ela. Eu já fiz uma homenagem, eu já chamei ela esse meu do palco, já dei um buquê de flor cantando essa música. Porque tem a ver com a gente, mas o Tales não fez pro Vicente e pra Tati, não. Ele fez uma música que ele achou legal a história. Nem pra mim mesmo, entendeu? Vai um pedacinho dela aí, Silvio. Um refrãozinho? Com você, Tales e Vicente. Com você, todos os dias tem o mesmo gosto da primeira vez. Mas sem você, cada segundo faz falta o teu corpo pra me aquecer. Eu não quero não, 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 não te perder. Se você fica velha, eu fico velho com você. Olha, essa música rendeu um clipe com caracterização. Vocês atuaram no clipe, inclusive. Tua esposa atuou no clipe, eu me lembro bem. É um clipe que chama bastante atenção. Inclusive vocês tiveram visualizações gigantescas. Sim, graças a Deus. Nesse clipe. Foi um trabalho bem legal, né? Foi, ficou assim, um resultado emocionante. Sim, eu fiquei bem feliz com o resultado. Parceria com a Paul Marcos, manda um abraço pro meu parceiro. E, cara, porque o primeiro clipe, o meu Sofavio Romontel, que foi o nosso primeiro clipe, o Tales atuou. Então nesse eu falei, irmão, deixa eu ver se eu também consigo atuar. E ficou legal, até por conta que eu fiz com a minha esposa, fiz com a Tati, ficou uma coisa mais íntima. E a gente acabou usando esse relacionamento pra contar essa história. Como é que foi o lançamento desse segundo CD lá no Jerônimo, aqui em Cuiabá? Foi muito bom, foi muito bom. Casa cheia? Casa cheia. Graças a Deus, atendeu as nossas expectativas, né? A gente teve muito trabalho, trabalhou bastante. E, graças a Deus, deu tudo certo. A gente estava em São Paulo e começamos a mexer na festa. Uma correria danada. Em São Paulo, nós chegamos na semana do evento. Nós fomos pra rua, nós confletamos, nós divulgamos. A gente chegou trabalhando, fez o show e voltou. E foi muito legal, graças a Deus. Porque, como eu posso dizer, as pessoas foram pra assistir o nosso show, pra curtir as nossas músicas. Então isso foi uma energia muito bacana em cima do palco que a gente teve com essa galera. Foi muito legal. Olha, essa semana eles estarão em Rede Nacional, no programa da Sabrina, da TV Record. Daqui a pouquinho eles contam essa história, como é que foi a gravação lá, os bastidores do programa da Sabrina na Record. Vamos cantar um pedacinho dessa música aqui, ó. Não sei se... Vamos lá. Mulher Chiclete. Tem Mulher Chiclete, é? Elas grudam mesmo? Tem. Essa foi uma das primeiras músicas que a gente fez e gravou, é uma música meio engraçada. A gente toca ela na... é um pagode de viola, na verdade. Você já conheceu muito a Mulher Chiclete? Pai, já. Como que elas são? Ah, rapaz, elas já estão no nome, né, cara? É que ela gruda... A música conta a história. Conta. Quando vamos lá, Fran. Oitavo do Vicente, Mulher Chiclete. Veja só a minha mulher, quanto mais dá, mais ela quer. Todo dia da semana ela não larga do meu pé. Logo cedo ao levantar, ela vem atrás de mim. Meu Deus, o quê que é isso? Como eu vou viver assim? Assim, ó. Mulher Chiclete não vive sem mim, em tudo se mete, parece uma prisão sem fim. Eu saio, ela liga, eu chego, ela briga, ciúme da amiga, como pode ser assim? Mulher Chiclete não vive sem mim, em tudo se mete, parece uma prisão sem fim. Eu saio, ela liga, eu chego, ela briga, ciúme da amiga, como pode ser assim? Que tassete aqui que faz essa música? Mulher Chiclete. Patate, sua filha. Pô, tá 24 horas com você. Ah, velho. Não é? Verdade. Marudico, não é Mulher Chiclete. Ela tá aqui no estúdio, inclusive, viu, pessoal? Tá aqui em Clash. Pessoal, eu tenho que falar agora um pouquinho de um patrocinador nosso aqui, que tem um brinquedo chamado Hoverboard. O que seria? Hoverboard. Sabe aquele skate elétrico de duas rodas? Legal, sabe? Vai, volta, mostra a imagem aí. Olha só, esse brinquedo elétrico aí você encontra na Brasifone, é o Hoverboard. E a Brasifone, que tem em todos os shoppings, inclusive no VG Shopping, lá na cidade de Varzia Grande, tem também assistência técnica pra todo tipo de smartphone e também toda a linha de acessórios, como vocês, no celular de vocês. Com certeza tem película de vidro, deve ser a capinha pra proteger, tudo isso você encontra na Brasifone. Intervalo rapidão, volto na sequência ainda com Thales e Vicente falando da turnê que fizeram em São Paulo, inclusive gravaram o programa da Sabrina, que estará no ar nesse com Thales e Vicente. Muito bem, de volta com o OVIP. E hoje recebendo aqui no estúdio a dupla Thales e Vicente, eles que lançaram recentemente o segundo CD da dupla, o Thales e Vicente com você. Fizeram uma festa no Jerônimo recentemente, um grande sucesso. Antes disso eles estavam em São Paulo em uma turnê e lá gravaram vários programas locais, inclusive um em rede nacional que irá ao ar neste sábado. É o programa da Sabrina aqui da TV Record. Gostaram de gravar lá? Como é que foi a receptividade? Como é que foi a gravação? Conta essa história pra gente. Cara, foi muito legal. Foi, creio que pra nós, foi muito mais do que a gente esperava. É uma emissora fantástica, uma coisa imensa. Você se perde lá dentro de tanta coisa. Antes da gente gravar a Sabrina, nós fomos lá pra gravar o Balanço Geral, que é que passa por todo o estado de São Paulo. É gravado o programa. É gravado. Agora, conta a história pra gente, aqui pros fãs da Sabrina Sato. Ela erra muito na aula que tá gravando? Não, não errou. Já melhorou bastante? Já melhorou. Pelo menos quando eu desci, porque você desce pelo menos umas meia hora antes de você participar, antes de você ficar no camarim esperando. Dá pra assistir um pouquinho ainda, né? E eu não vi erro, pra ser bem sincero. E nos intervalos ela é muito gente boa, ela tira foto com a plateia. O que vocês cantaram lá? Nós cantamos a nossa música Coração Chega Chora, que foi o nosso novo trabalho. Nós apresentamos lá e fazemos um papo bem legal com ela. Só essa música? Só essa música. Que nós já mostramos no primeiro bloco. Você tem outra música aqui de composição do Thales, que é o Já Cansei. Cansei de quê? Essa é uma música que fala da pessoa que já cansou de sofrer por amor e ela acaba indo pro bar e beber o dia inteiro. Essa é uma música que o Thales fez. Foi a primeira música que nós lançamos no mercado, no Cuiabá. Essa música abriu muitas portas pra gente. Inclusive nós ganhamos o prêmio de dupla revelação e dupla destaque no estado de Mato Grosso pela Rádio Gazeta com essa música. Você gosta de beber, Thales? Já gostei, hein? Hoje em dia tá tranquilo. Vamos mais sossegado. Tá tranquilo, tá favorado. Porque as composições suas, o casal briga e vai pra cachaça. É, já percebeu. Toda estela. Vamos fazer assim então, já cansei. Vamos lá. E acabou todo aquele amor E um dia jurou pra mim E depois disse que não é assim Nessa indecisão O meu coração já não sabe o que fazer E a minha razão Quem lota as casas noturnas Geralmente é o pessoal solteiro, né? As pessoas são solteiros E geralmente é aquelas que estão na sofrência, né? Geralmente. Você percebe o porquê que esse título Sofrença ele ficou tão forte Então realmente é porque Muitos vão afogar as mágoas na balada Ou sofrem mesmo É o que aquelas pessoas que estão ali esperam ouvir, né? Pra ver se resolve, se ameniza a dor, né? Porque se sofrer por amor não é mole não Por mais que a gente vê bastante gente Bastante casais nos shows A maioria você fala Quem tá solteiro faz barulho 90% Treme a casa 90% E falando em casa Em que casa vocês estiveram se apresentando em São Paulo? Olha, graças a Deus A nossa passagem por São Paulo foi muito produtiva Lá nós pudemos cantar na Vila Country Inclusive nós cantamos três vezes na Vila Country E uma delas com a Rede Record gravando a entrevista com a gente O Balanço Geral E conhecemos a Brux Passamos por Santos Tocamos em uma casa chamada Joaca em Santos Na ilha de São Vicente E foi muito bom E de São Vicente, Tales e Vicente Combinou, combinou Foi muito legal Familiarizado ali, né? E nós abrimos muitas portas Plantamos muitas coisas Nós vamos colher agora A gente tá voltando no meio do ano pra São Paulo Pra fazer mais muitos trabalhos E eu creio que foi muito produtiva essa viagem E a gente saiu de lá com uma bagagem Graças a Deus a gente tem conseguido abrir algumas portas Então agora a gente fica aqui com um pé lá Outro pé aqui Se Deus quiser uma hora a gente consegue coisas maiores por lá É, que nem eu sempre digo A gente vai em busca do nosso sonho Nós ficamos um ano e meio em Ribeirão Preto Há dois anos atrás Aí nós voltamos pra Cuiabá Eu acho que onde tem a oportunidade a gente tá Eu tô, a gente acredita no nosso sonho E se tiver que passar por um deserto pra depois alcançar o nosso objetivo A gente prefere passar por esse deserto do que ficar acomodado Do que ficar, é, não, tá legal, tá fazendo 15 shows no mês É isso, na nossa cidade tá bom Pra gente não tá bom Vocês querem ganhar o Brasil Com certeza Eu dou uma dica pra você Eu sempre converso de qualquer área, de qualquer segmento Eu sempre me pinto umas ideias E como você falou assim Que quem planta colhe Nosso estado é um estado do agronegócio Criei aí uma música Boa Em cima desse tema Quem planta colhe Aí você põe a sofrência Pode ficar soja mesmo Põe a soja, põe a menina que largou do cara Põe a bebida Põe a soja de cana, você lembra? Verdade Teve uns meninos aqui em Guiabaco Que fizeram aquela música do Eucalipto, né? Calipto Sim, Estô Mestre Estô Mestre Já de fato são um filme a gravar a música Sim, foi sucesso É, nessa pegada, acho que é legal Como o nosso estado é de agronegócio Talvez Fica a dica, né? Fica a dica E é uma coisa que leva a bandeira do estado E que todos possam Quem planta colhe Quem sabe sai uma música Não sei como Aí já é com o burrito Aí eu vou colocar Latale, Vicente e Eduard Pois é Traz aqui eu coloco as vírgulas Eu coloco as vírgulas Boa Tem mais uma aqui Vamos lá Nem Vem Nem Vem Que nem vem Nem Vem Nem Vem é mais uma música do Tales Já não é falando de amor Já não fala dessa coisa Por isso que eu pedi Nem Vem é Conta a história do amigo Que chega e fala Que tá bêbado Ele fala Não, eu não tô bêbado Deixa eu curtir minha festa Eu curti minha vida Quem tá bêbado é você Como é que é essa história? É assim Nem vem Nem vem Nem vem Você pensa que eu tô ruim Mas eu tô muito bem Só porque eu tô truplicando Tá falando que eu tô ruim Não tenho culpa Se tem buraco no chão Se tô falando enrolado Já me chama de bebo Tô chateado Com essa situação Faz o seguinte Cê quer saber Faz um quatro aí Faz Faz Eu quero ver Me dá no uísque Que eu vou beber Cê tá pior que eu Ai Quer falar o quê? Nem vem Nem vem Nem Vem Cê pensa que eu tô ruim Mas eu tô muito bem Nem vem Cara de pau Isso Tá manguaçado E nem vem Não Você tá truplicando É sempre assim Você fala que tá ruim Que é bom Vamos embora Não Só porque eu tô truplicando Tá falando que eu tô ruim Eu não tenho culpa Se tem um buraco no chão Pessoal Tales e Vicente Tá aí o contato Pra shows As mídias sociais Que eles têm Pra conhecer toda a história Da dupla Basta entrar aí No site No Facebook Instagram Snapchat Estamos todos Com todas as mídias De preferência Que contrate pra shows Com certeza E é bom Casamento Batizado Formatura Aniversário É velório Obrigado pela presença De vocês aqui no VIP O programa é curtinho Não dá pra mostrar Muita coisa Mas valeu a participação De vocês E sábado Eles estarão Cantando a música De trabalho Coração Chega Chora Composição Vicente e Tales No programa da Sabrina No sábado É isso aí A gente agradece Você Todo o programa Agradecemos a todos Que estão nos assistindo Em casa Obrigado Sábado dia 23 Tales e Vicente No programa da Sabrina Obrigado Eduardo Sempre bom estar aqui Com você Valeu Obrigado Até amanhã Tchau Tchau Programa VIP Oferecimento Óculos Bambu A cara do Brasil Origami Buffet Parabéns pra você É no Origami Buffet 3627 4080 E La Provence Bio Extratos Juntos para um cabelo perfeito